Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Voltando com a nossa série de Need for Speed Underground 2, certo? Onde eu já trouxe, eu comecei essa série Porém eu tinha aí por volta de 40 mil inscritos Nós estamos aí com beirando 100 mil inscritos Então eu creio que a aceitação vai ser muito mais foda Porque todo mundo curte Need for Speed Eu vou deixar aí a playlist pra vocês se acompanharem Lembrando que eu não estou partindo do ponto inicial Do ponto final a qual eu deixei Porque eu acabei perdendo o save, que era ainda no meu PC antigo E aí logo eu comprei o PC, eu acabei não fazendo backup E do save, acabei dando uma vacilada E perdi o mesmo Então, estou aqui, certo? Com praticamente a mesma progressão um pouquinho antes Tem muita corrida ainda pra gente correr, certo? Estou jogando aqui com o meu controle de Xbox One Aqui no meu PC, certo? Se vocês quiserem, depois eu deixo aí o link Pra vocês fazerem download Caso você tiver Xbox One pra você poder jogar Aí juntamente, né? Jogar qualquer tipo de jogo que tenha suporte a joystick Aí no seu PC com o controle do Xbox One E também outra coisa que eu quero falar pra vocês Se vocês quiserem, eu faço aí um tutorial E deixando o link pra vocês poderem baixar Porque eu procurei Need for Speed pra poder comprar E acabei não achando, certo galera? Então vamos lá, vamos aqui pra corrida sem mais agora Agora é Então é uma corrida aqui de RAP, né? No caso de Drift Vamos aceitar aqui O meu está todo português, certo? O meu está todo português aqui Então tem a traduçãozinha Não a dublagem, né? Então só tem a mesma legenda Então vamos lá, vamos fazer um Drift Monster aqui Então espero que vocês apoiem A única coisa diferente que eu vou fazer da série antiga Eu pegava umas partes no mapa Pra ficar trocando ideia com vocês Agora eu vou fazer um formato totalmente diferente Eu vou colocar realmente Apenas as corridas, tá galera? A entrada nas corridas Pra ficar uns vídeos mais curtos Esse vídeo aqui mesmo vai ser um vídeo bem curtinho Opa! Freia aí, né galera? Freia aí Esse vídeo aqui mesmo vai ser um vídeo bem curtinho Só pra marcar a volta aí da série Ai! Opa! Marcar aqui simplesmente a volta da nossa série De Need for Speed Underground 2 Então vamos lá, certo? Vou fazer aqui duas corridinhas Marotas Estamos aqui no Drift Sem essa foca mais Vamos lá, galera Isso! Boa! Adatão Estamos em Sei lá Opa! Pera aí Freia Ah, não! Perdi o Perdi o multiplicador, cara Oh, moleque! Onde você vai, cara? Vai pro outro lado, meu amigo Muito lento, tá dizendo ali Vamos lá, então Estamos aí beirando o primeiro colocado Não sei se eu tô em primeira Acho que agora não mais Vamos lá Good Drift Vamos lá, moleque! Lembrando que tem várias modalidades nesse jogo Que é muito clássico Tem aceleração Tem corrida comum Tem muita coisa aqui Tem umas corridas de circuito lá Que eu odeio Tem um circuito que não... Ah, não! Não tem nitro Vamos ali, pressa Muito lento Qual que é a minha? Eu tô com 64 mil Tem quase mais 6 mil aqui Então dá pra fazer tranquilamente aqui Pra poder ganharmos aí Ah, já era Ganhei Estou com 76 mil MF$1.000 aí Vamos fazer mais um pouquinho, né, moleque? Oh, é isso aí Ganhamos com 86 mil 326 aí Certo? Ficamos em primeiro lugar Então vamos lá Nossa, ele é só um patrocinador, galera Vocês já deram sorte pra mim aí, ó E chegamos fazendo... Ganhando aí um patrocínio Pia, Alpine Ozinho Acho que eu vou pegar Alpine Vou pegar aqui Alpine, certo? Sim, vou trazer aqui sim Voltar ao modo exploração, certo? Substituto gravado anteriormente, sim Eu joguei esse jogo em off aqui alguns dias Pra poder deixar basicamente a mesma progressão Pra que eu pudesse trazer aí pra vocês, certo? Então, como eu falei, vai ser um vídeo curtinho Vou entrar aqui, ó Nesta corrida Vou ocupar, velha Corrida é essa Vamos lá Aceitando aqui Aí, aqui é uma corrida de 3.123 km e 125 metros Um prêmio de 350 doletas ou reais, sei lá Vamos aceitar aqui Então, uma corrida aqui de porcentagem Meu carro ainda tá originalzão, certo? Acabou que vocês vão ver a progressão monster deles aí Vamos lá, eita porra, saindo reta Tá sabendo a vereda dela É, caraca O baguio é louco, mano Me confundo, eu vi com os botões ainda Estou me familiarizando porque novamente, né? Porque é outra coisa também, cara É muito jogo pra jogar e muito botão pra você relembrar Tipo, porra Olha o nitroso, olha o nitroso, olha o nitroso, olha o nitroso, olha Me segurando, moleque Vamos pegar um vaca aqui, vamos dar uma empurrada na busão pra desse malandro aí, né? Isso, isso é mesmo A gente vai empurrando lindamente aqui Isso, a estação tá aqui no freio Deixa ele pegar a curva aberta lá Deixa eu dar talvez se tornando o monster aqui, moleque Espero que o áudio esteja bom Caso não tiver muito bom áudio nesse primeiro vídeo Deu uma regulada aí Deu uma regulada novamente aí Estamos com 38%, 40% da corrida agora, neste momento 42, 43 Vamos lá que a contagem é regressiva Então, galera, eu vou trazer pra vocês aí Voltando aí a nossa progressão Da nossa série de Need for Speed Underground 2 Então, espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like E aquele favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Se caso você não é inscrito, dá uma ideia no canal realmente gostando Se inscreve aí, vamos fazer parte desse bonde aí Turma de 100 mil cabeças aí, 100 mil bebês aí Que vem me acompanhando aí, ferozmente Então, vamos lá, galera Faça parte também da Família Data aí Chega aqui, chega chegando Molecada, opa, vamos lá Perfeitinho aqui, por enquanto 80% Então, era basicamente isso Se você gostou, deixe seu like favorito, certo, mano? Não era inscrito no canal, gostou do que viu Se você quiser mais vídeos Não esquece de deixar aí um feedback bacana Que o quanto maior o feedback Maior atenção, vocês vão me dando E aí eu vou ficando mais feliz Vou fazendo mais vídeos pra vocês, certo? Tô aqui pra fazer vídeo e vocês aí pra curtir Então é isso, galera Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostadas e gordas E... Fui! E aí Tchau.